Olá! Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é... Magali, hein? A cabeçuda. Croink, 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 plasch! Hum, hum, hum... Oi, Magali! Hum, 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 hum... Magali, o que aconteceu? Você se transformou numa melancia? Eu sabia, eu sabia! Você e essa sua mania exagerada de comer melancia! Hum, hum, hum... Calma, amiguinha! Eu não abandonarei você neste momento tão difícil! Oi, Dudu! Quem é essa aí? A minha amiguinha Magali! Como ela é feia! A minha amiguinha está com problemas! Dá pra notar pela cara dela! Não fique chateada, Magali! O Toninho é um bobão! Hum, hum, calma! Eu vou te ajudar! Isso não resolve nada! Chuf! Eu poderia te levar ao médico! Mas no seu caso, melhor levar no quitandeiro! E então, seu taqueda? O caso dela é grave? Que nada! O caso da Magali não é grave, não! He, he, he! Então era isso? Ha, ha, ha! Hum, hum... Ai! Ela não vai querer saber de melancia por um bom tempo! Fim! E essa foi a história de hoje! Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe! Até o próximo vídeo! Beijos!